Olá, o meu nome é Maria, mas todos me conhecem por Ferreira. Isto graças ao ofício do meu marido, que era o ferreiro aqui por estas bandas. Contam-se muitas lendas a meu respeito, mas foi numa grande batalha contra os bárbaros que fiquei famosa. Há algum tempo atrás até fizeram um filme sobre essa batalha, mostrando o quão foi importante para o atual nome da nossa terra, Ferreira do Alentejo. Olha, vê-mas é o filme e fica a conhecer esta lenda tão antiga acerca da nossa vila. Tchau, tchau. Eu sou o Vigia. Estou aqui para defender o castelo dos bárbaros. Ah, cá estou eu, para mais um dia de trabalho. Tem que ser. Vou-me já ajudar ao trabalho. Vou fazer mais umas espadas ou umas ferraduras para os nossos cavalos, para que esta gente esteja sempre bem servida e bem preparada. Ai, este portão é livre. Tem que estar puxado, apesar do... Pim, pim, pim. Ai, ai, ai. Que belo dia que está hoje. Pim, pim. Ai, a primavera. Está um belo dia. O que é que estás fazendo amigo? Vou fazer espadas e vou tentar arranjar umas ferraduras também, que é para preparar os cavalos, caso tenhamos que entrar em combate, temos de estar preparados. É combate agora. Não há guerras, nem combates. Nunca sabe, nunca sabe. Vou ficar aqui ao pé de ti a ver trabalhar. Olá Teresa, bom dia. Então, vai ao mercado. Já sabes o que vais fazer hoje para o almoço? Olha, eu vou comprar cenouras, batatas e couches para fazer uma boa sopa para a minha família. Pois é, olha, eu ainda nem sei. O meu marido, como é ferreiro, tem que se alimentar bem e então tem que comer e comprar comida. Forte para ele conseguir trabalhar com os maios. Anda, mas é ao mercado, para ver o que resolvemos. Espera, primeiro temos que passar ali por a banca do meu marido, para ver o que lhe apetece para o almoço. Queres vir comigo? Vamos, vamos. Então vamos, vamos. Ó amigo Padre, estás sempre a trabalhar, não me exige nada, estás preocupado. Estou, estás por quê? Como disse há pouco, ontem passou um mensageiro por cá. Mensageiro, mensageiro, traz mensagem, traz mensagens, é esse mesmo. E falou-me que os bárbaros podem passar por aí a qualquer momento. Os quê? Os bárbaros, aqueles terríveis malvados. Os mau. Esses mesmo. Que partiram tudo da outra vez. Tudo, tudo. São terríveis, temos que nos preparar para defender do nosso castelo. Estou a ficar assustado. Temos que trabalhar para defender do nosso castelo. O que é que tu estás a dizer, marido? Vai haver guerra outra vez. Esses bárbaros vêm novamente e invadir o nosso castelo. Não diga-se uma coisa dessas. Onde é que eles estão? Apareçam! Mostrem-se! Quantos são? Onde é que eles estão? Apareçam! Onde é que eles estão? Apareçam! 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 Ai, marido! Será que eles são muitos como da outra vez? Pois devem ser. Devem ser. Mas nós temos que nos preparar. Estarmos preparados para lutarmos contra eles como deve ser. Já estão espadas feitas e os cavalos preparados. Vamos lutar com todas as nossas forças. E eu vou lutar contigo. Vou estar sempre ao teu lado. Lutaremos os dois lado a lado. Não, mulher. Tu não. Não podes pensar nisso. Vai-te mais a esconder. Eu? É que nem pensar. Eu lá sou mulher para isso. Eu vou lutar contigo. Ai, mulher. Está maluca? Vem-nos é para dentro. Vem-me esconder bem escondidas. Senão eles matam-me. E eu não quero ficar sem mulher porque senão fico vivo e ainda sou muito novo. Isso era o que faltava. Alguma vez não matam não. Eu não vou para casa. Enquanto oriento dos outros a lutar e a aturar pedras, deixa que eu fique atrás do portão e ataque-os com os seus maios. Mais vezes entra cá algum. Ai, não entra não. Não entra não. A mulher está doida. Nãoเดça, era bem. Alerta. Não entra não quanto Beck lazy. Balance. Vamos ganhar estas castelas. Vamos ganhar estas castelas. Vamos ganhar estas castelas. Isso ao si junto. Vamos ter esta colchão, vamos… Vamos. Vamos… De esta colchão. Energica, não vem. Na hora… Kurtz com o jury. Goste um put коá… lives aparent Saltado. Alerta. Retirar, retirar... Vitória, vitória... Vitória, vitória... Silêncio, silêncio, minha gente! Por favor, peço-me desculpem, quero pedir a todos que, em honra da minha mulher, que bravamente defende os portões do castelo com os meus mares na mão que esta nossa terra se passe a chamar Ferreira! Viva! Viva Ferreira! Viva! Correira! 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 Oi, 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 oi! Dizem, filhas, dizem! Também quero dizer uma coisa, também quero dizer uma coisa e só se fôssemos fazer uma grande festa? Hein? Vai! É esta grande festa! Vai! Para toda semana! Para com o papo adentro! Agora! Vamos pôr as padeiras! Correira! 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 Olha, pê-se-me, eu sou o Pernou! Não apareça-me por eles, a cerveja! Boa! Vamos pôr as padeiras! Correira! Vamos! E os foguetes? Onde é que estão os foguetes? Onde é que esconderam os foguetes? Só o Correiro! Onde é que estão os foguetes para a festa? Correira! Acenda os foguetes! Vá! Volta a preparar a comida! Correira! 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 Música 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 Música